Olá, eu sou Bárbara Couto da Liberta Aspermatura. Como uma ação da Salome Talmolevade e Mila do Andrade, é realizada externalmente no CEAM, a Oficina Bem-Viver. Em decorrência do cenário atual, isolamento devido ao coronavírus, como não podemos nos reunir com a comunidade, serão disponibilizados videoaulas com os conteúdos que seriam apresentados nas oficinas. Esse isolamento, pessoal, ele nos convida muito para ficarmos mais quietinhos, ficarmos mais deitados, sentados no sofá assistindo uma TV, mas nada disso deve ser levado em conta. Esse é o momento em que devemos nos manter mais ativos. A atividade física, ela nos ajuda muito a aumentar nossas imunidades. Ela melhora o sistema respiratório, circulatório, ela previne lesões e também cura lesões, né? Por quê? O nosso corpo não foi feito para ficar parado. O nosso corpo é uma máquina, ele tem que ter movimento. O movimento ele previne e o movimento cura também. Então, hoje eu vou passar alguns exercícios que podem ser realizados, tanto por crianças, idosos, gestantes. Todas as pessoas podem fazer esses exercícios. Lembrando sempre que cada um tem que ir no seu limite. Para isso, nós vamos precisar de uma atuada, tá? Aqui eu tenho um colchonetezinho. Quem não tiver um colchonete, pega uma cobertinha, um edredom, paga o chão, isso só para proteger a coluna mais, tá bom? Todos os exercícios nós vamos fazer com repetição de 30 segundos. Então, você vai contar 30 segundos para fazer um, depois passa para o outro, respeitando o limite de cada pessoa. Sem pressa, tá? Com os movimentos, deitados. Uma perna para cima. E ainda manter o máximo esticado. Não levanta o bumbum. Puxa para trás o máximo que conseguir, sem tirar o bumbum da cama, do chão. E mantém por 30 segundos. Depois, a outra perna, a mesma coisa. Ok? Vamos colocar as duas pernas agora. E puxa. 30 segundos também. Feito isso, dobra a perna. A toalha vai auxiliar para quem não consegue alcançar a perna. Olha aqui, olha. Dobrei. E passo a mão aqui. Para segurar. Tudo bem? Quem não consegue, quem não alcança, pede a toalha e puxa. Vocês vão sentir alongando toda essa parte aqui da perna. 30 segundos. Troca o de lado. Tá? A mesma coisa. Bolei aqui. Isso. Mantém. Após 30 segundos, levanta as duas pernas. Não embaixo. Aqui. Tá? Ela reta. Aqui. E, para quem não consegue, quem sente dor, coloca a mãozinha debaixo do bumbum aqui. que vai aliviar a coluna. O movimento é do pé para cima e para baixo. Tá? Vamos passando para um outro exercício. Uma perna para cima, outra dobrada. Vamos fazer um círculo. O círculo, ele não precisa ser grande. Mas, ele tem que ser devagar. Tá? 30 segundos de cada lado. Troca de perna para perto. Aproveitando que eu estou nessa posição. Mão no chão. O pé é na largura do quadril aqui. Não muito fechado, nem muito aberto. Na largura do quadril. Vamos subir o bumbum. Você vai subir o máximo que você conseguir. Agora, na descida, nós vamos descer vértebra por vértebra. Ocinho por ossinho. O bumbum é a última coisa que encosta no chão. Sobe. E desce o ossinho por ossinho. Ok? Vamos sentar. Pezinhos para cima. Ó. O meu dedão para cima. Vamos na frente o tanto que consegue. E volta. Respeitando o limite de cada um. Se for aqui no seu limite, ok. Se você consegue mais, ótimo. Também. Cruza. Olhou lá para trás. E permanece. A mesma coisa para o outro lado. Mais um exercício. Vem aqui. Pézinhos encostados. Aquele exercício de borboletinha. Que as crianças fazem. Fez a borboletinha. Depois, vamos forçar ela para baixo. Tenta abrir o máximo. Ombro para trás. Lembrando também, outra coisa. O ombro, ele briga com a orelha. Nada de ficar aqui. É longe. Ombro e orelha ficam longe. E coloca o corpo para frente. Trinta segundos em cada condição dessa que eu falei. Voltou. Agora, nós vamos fazer exercícios em cima. Vamos fortalecer agora os ombrinhos. Sobe até a altura do ombro e volta. Até a altura e volta, ok. Depois, paramos e rodamos. Para frente e para trás. Vamos prestar atenção agora. Aqui, uma perna na frente. O pezinho de trás é para cima, olha. Só na pontinha. Olhando sempre para frente. Tronco para cima. Olha o joelhinho aqui atrás trabalhando, olha. Desce e volta. Cada um vai descer na altura que conseguir. Se o joelho doer, não passa. Do outro lado, abrir as bacalhórias. Vamos agora. A perna é um pouquinho só aberta. Desce. Deixa a coluna relaxar. Fica lá, paradinho. E sobe devagar para não ficar tonto. Ok? Agora, abriu. Dobrou uma perna. Busca o pezinho lá embaixo. A mesma coisa do outro lado. E está aí. Exercício simples que dá para você fazer. Tirando 15 minutos do seu dia, você consegue fazê-los perfeitamente. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Célula Conlevade e Minandandrade. Bate o Próximo Atlântico. Agradeço ao Programa de Educação Ambiental, Agradeço ao Programa de Educação Ambiental